Advogados na Lava Jato ganham até 5 milhões de dólares por delação por fora. Não temos dúvida de que as carreiras do Estado mais promissora e lucrativa estão na Lava Jato. Segundo o advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, em uma única delação premiada, o advogado da Lava Jato, Carlos Zucoloto Júnior, pediu-lhe 5 milhões de dólares com um detalhe por fora. Se concordasse, Duran teria prisão doméstica e perdão de 10 milhões de dólares em multa da Odebrecht. Moro, quando soube da história publicada na Folha, através da jornalista Mônica Bergamo, disse que Zucoloto era seu amigo de confiança e Duran, o farsante, fugitivo da lei. O problema é que Duran, o farsante e fugitivo da lei, segundo a revista Veja, com base em informação da Receita Federal, fez depósito na conta bancária da esposa de Moro, Rosângela Moro. Moro, quando criticou Duran, esqueceu-se de que, muito mais que amigo, Zucoloto é seu compadre de casamento, padrinho de casamento, e ex-sócio de sua esposa, Rosângela Moro. Com certeza que a carreira de advogado da Lava Jato é a mais rentável do Estado. Outro exemplo é a advogada da Lava Jato, Beatriz Cata Preta, que em nove delações premiadas, arrecadou 22 milhões de reais. A PGR Raquel Dodd diz que 300 delações da Lava Jato já foram homologadas. Imagine o potencial de arrecadação da Lava Jato. Além dos advogados, os procuradores da Lava Jato estão numa boa. O procurador da Lava Jato, Deltan Dallanol, está à frente de duas fundações bilionárias, uma da Odebrecht e outra da Petrobras. A fundação Lava Jato Petrobras, por enquanto, está suspensa por ordem da PGR e do STF. O que é muito suspeito é que essas duas fundações estão ligadas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E tanto a Petrobras como a Odebrecht são empresas brasileiras e concorrentes diretas de empresas americanas. Petrobras no setor de petróleo e a Odebrecht na parte de obras mundo afora. A direção da Petrobras diz que os dados do contrato da fundação são sigilosos. Parece que só os americanos sabem do que se trata a fundação. Os brasileiros ficam preocupados, e com razão, pois a Lava Jato destruiu a economia nacional em poucos meses, veja o vídeo, e a Lava Jato destruiu a indústria naval brasileira. Agora navios e plataformas são construídos no estrangeiro, gerando emprego e renda aos gringos. O grave é que os juízes e procuradores, por lei, são obrigados a defender o interesse nacional. Mas parece que no caso da indústria naval, da economia nacional e das fundações Petrobras e Odebrecht, o que a Lava Jato tem defendido é o interesse americano. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe seu comentário. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.